Oi pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar nessa terça-feira com vídeo inédito da Fórmula Indy. Antes de tudo, dê o seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no canal, dá aquela fortalecida para a gente, para a gente aumentar a nossa visibilidade, principalmente faça parte do clube de membros e mantenha esse espaço de pé. O canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar tem o apoio inestimável da Vanhock que está produzindo também os bonés e as canecas que estão à venda. Bonés por R$50 e canecas por R$40. A gente vai ter loja virtual no Instagram e também aqui no YouTube. Fiquem ligados porque em breve a gente vai estar comercializando, mas se vocês quiserem já adiantar os seus pedidos, podem fazê-lo, entrem em contato comigo, a gente pode fazer a negociação e também o despacho do produto. Tá certo, gente? Então, a corrida desse domingo do Texas Motor Speedway foi sensacional. Não tem outro adjetivo que possa qualificar a prova ganha para o Joseph Newgarden, a despeito de ter terminado em bandeira amarela, como vocês vão ver pelas imagens que estão rodando nesse vídeo. Mas os números são superlativos. Impressionante ver o quanto a categoria está dando saltos qualitativos nas últimas temporadas. E essa prova do Texas foi muito boa. Primeiro que teve o maior grid de uma corrida por lá desde 2011, 28 carros. Aliás, o maior grid, exceto o Indy 500, de qualquer corrida da Fórmula Indy em circuito oval. E também 26 líderes diferentes, 26 mudanças de líderes entre oito pilotos diferentes de seis nacionalidades. Isso também é tremendamente positivo para o alcance global da Fórmula Indy. E muito também contribui o fato de que muitas equipes estarem com pacotes de acerto muito bons para circuito oval. A Coyne, com o David Malucas, fez uma ótima prova. A Penske, com o Joseph Newgarden, foi forte. A McLaren está forte, o que gera um otimismo do torcedor brasileiro em relação à despedida do Tony Canaan na Indy 500 desse ano. E, claro, a Ganassi, que é sempre uma força enorme da categoria, que liderou com o Dixon, que liderou com o Alex Palou, que tem o Marcus Ericsson na linha de frente da classificação, muito embora o Pato Award seja o novo líder do campeonato com 82 pontos. Mas o Ericsson, que dessa vez não fez uma boa prova, tem que ser considerado para os ovais restantes do campeonato, apesar também do Sato ter participado, que é um piloto de grande experiência, e sido o primeiro a abandonar a corrida de 250 voltas desse domingo. Também tem isso, mas a Ganassi está bem servida de pilotos no quesito Pistoval, e, principalmente, ela sempre esteve alguns passinhos à frente da concorrência em termos de acerto para a Indy 500. Mas a prova do Texas nos traz uma visão positiva, principalmente no âmbito da Penske, que corre com o motor Chevrolet, diferente da Ganassi, que corre de Honda, e também a McLaren. A despeito também do Alexander Rossi ter encontrado o Caio Kirkwood num pit stop, dos problemas do Félix Rosenkuss, que fizeram o Port Position abandonar, o Rossi também se atrasaria na prova, o Kirkwood abandonou, eventualmente outros pilotos também bateram, o Singh Ray Hobb, o Grand Ray Hall deu na traseira de um carro que ficou muito lento, não lembro qual, e teve também o acidente que definiu a sorte da prova, do Romain Grosjean, já perto do final. O Grosjean deu um totózinho ali com o David Malucas, acho que o Malucas foi um pouquinho mais para baixo, para a linha de dentro, e aí houve o contato entre a roda traseira esquerda do carro da Coyne, com a roda dianteira direita com o carro da Andretti, o Grosjean perdeu o controle, virou passageiro e bateu. Mas foi uma super prova, 1.070 ultrapassagens de pista, mais de 1.200 no total, 1.200 trocas de posição, 1.200 ultrapassagens ao longo da disputa, e mais de 460 por posição. São números incríveis. A Fórmula Inde realmente acertando no milhar, e olha, talvez tenha sido a melhor prova do Texas desde 2000, foi a corrida com mais trocas de liderança desde aquela data, a terceira em número de trocas de liderança da história dessa pista desde 1997, e também, tirando a Indy 500, foi a corrida mais movimentada em termos de ultrapassagem com o modelo IR18, que na verdade é a plataforma do DW12, só que com uma nova roupagem de aerodinâmica. Então, com a segunda linha, com menos influência do PJ1, embora alguns carros tenham saído fora para a farofa e batido, como vocês viram nas imagens, a plataforma do Texas foi tremendamente disputada, foi de tirar o fôlego, talvez tenha sido uma das melhores corridas de oval dos últimos anos que a Fórmula Inde proporcionou. Joseph Nielgaard, que teve um resultado menos bom na etapa de Sampich, ganhou a corrida, o vice-campeão da temporada 2022 já vem para o Victory Lane, já ganha uma prova, e Patrício Patoward coloca expectativas nos fãs mexicanos, por ele tanto buscar de alguns anos a classificação, na verdade a vitória nas 500 milhas de Anápolis, e também deixa expectativas no torcedor brasileiro, porque a McLaren parece bem para o circuito oval, parece com um andamento de carros muito bom. Polo do Rosenquist, o Pato andando sempre na frente, e isso é um alento para o Tony Cananá, que estará no quarto carro da equipe. O Hélio Castro Neves, que foi prejudicado por ter tido menos um treino, que praticamente todos os pilotos classificou do meio para o final do pelotão, e veio avançando, veio avançando, veio avançando, terminou numa boa posição, considerando as circunstâncias, e com um setup de prova, um ajuste feito exatamente pela Andretti, com quem a Maia Schenck troca informações, a Maia Schenck não teve uma boa performance nas classificações, um negócio de uma volta só, de andar o carro sozinho, mas o Hélio se opagenou, tiveram um bom ritmo de corrida, e o Homem-Aranha obteve um bom resultado nessa segunda prova. Terceiro desafio do campeonato, mais uma briga de rua, segunda da temporada, na pista urbana de Long Beach, num fim de semana que vai ter também, etapa do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, isso acontece no próximo dia 16 de abril, portanto daqui a dois domingos, Páscoa e o próximo, nós vamos ter a terceira etapa do campeonato da Fórmula Indy, em quem vocês apostariam suas fichas? Tem um piloto, que anda muito sumido nesse começo do campeonato, e que eu gostaria que começasse uma recuperação, chamado Colton Hertha, será que vem a recuperação do Young Gun, da Califórnia, do piloto de Valência, vai correr em casa, vamos ver se o Colton Hertha realmente dá o mar da graça, e Andretti quebra em guiço, no ano de 2023. Por enquanto, as coisas não têm ido tão bem para aquela organização. McLaren liderando o campeonato da Fórmula Indy, pense que já venceu, ganasse também, a correlação de forças está meio estabelecida nesse início de campeonato, será que vão ter alguma coisa diferente? Ah, um outro detalhe, atentar para as boas corridas que a Runcus tem feito, Kyle Willard e Agustin Canapino, com performances muito boas, especialmente os dois terminando perto do top 10 na prova do Texas. É isso aí, daqui a duas semanas tem mais Fórmula Indy, e vai ter mais resenha aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Grande prova do Texas, tomara que venhamos e vejamos outras sensacionais até o fim do campeonato. Tchau, tchau, gente. Voltamos ainda hoje com Storca aqui no canal. Tchau, tchau.